A cúpula, ela recorda o celeste pela sua forma arredondada e ao mesmo tempo representa uma aliança, uma aliança que é o divino representado na cúpula sobre o mais terreno, que é o edifício propriamente dito da igreja, da assembleia. Com essa representação nós temos a imagem do menino Jesus que beira ao centro da cúpula, chegando com a representação de Nossa Senhora como ateotópolis, coroando todo este espaço. As letras gregas estão representadas também, o On, na Aureola do Cristo, e o MP Theta Y, a Mãe de Deus, o título do Conselho de Éfeso, um dos grandes concílios ecumênicos da igreja. E a representação dos querubins, serafins, arcanjos, tronos, potestades e assim por diante, segue a linha de inspiração de São Dioniso Ariopagita, um dos grandes doutores da patrística cristã. Estamos no primeiro patamar da pintura da cúpula, onde são mostrados alguns mistérios do Rosário. Nós temos aqui a anunciação do anjo à Nossa Senhora, que segue-se com a visitação de Maria Isabel, depois o Natal, com São José e os Reis Magos, e a apresentação do menino Jesus no templo. Com isso nós fechamos este anel, que é o primeiro patamar da pintura, que está a cerca de 14 metros a partir do chão da igreja. Então, vamos lá, vamos lá.